Olá, tribo! Eu sou Sani Calapalo. Bom, aqui estou com o meu segundo entrevistado para o meu canal, meu quadro novo, como vocês já estavam acompanhando aí. Bora papiar! O meu segundo entrevistado, nada mais ser, o grande, o mestre, Robson Miguel. Apresente-se! É a querida Sani Calapalo, que é o Brasil. Olha só, olha só quem é! Só por não vocês já sentirem a vibe dele. Gente, bom, fazer essa entrevista com o grande Robson Miguel, está sendo um grande prazer, uma grande alegria. A gente já é amigo há muito tempo, mas só agora que eu tive essa oportunidade, tive esse bate-papo com ele nesse meu novo quadro aqui, bora papiar. Vocês pediram, estou aqui para atender o pedido de vocês. Eu tenho o meu segundo entrevistado. Bora, Robson, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como começou, de uma forma resumida. A sua paixão, como são esses que foram que você se desenvolveu como um grande tocando de violão. Diz isso aí, conta um pouco para nós o que você conhece aí. Bem, minha primeira homenagem está aqui. Sete. Tinha que ser, né? Como começou isso? Quando? Que idade você tinha, mais ou menos? Bem, minha história com o violão, Sany? Sim. Não começou com o violão. Ah! Na verdade, meu pai era músico do Exército. Uau! E eu já comecei a ouvir aqueles sons de caixinha no meu dedo. Sim. Compete, né? Sim, sim. Aí depois eu ganhei um disco dele, irmão dos reis, Abismo de Rosas. Uau! E aí começou, então, minha história com o violão. Me apaixonei pelo violão. No começo entrei numa escola de violão popular, tocando as músicas populares. Tá vendo, gente? E aí depois, aos 11 anos, matriculado no conservatório e me formei em violão clássico. Violão clássico! Sobre meu dom. Uau! Cada um tem um dom, uma vocação. Sim, sim, sim. Era tocar violão, porque os convites não paravam mais. Nossa! Gente, só pra vocês terem uma ideia, esse cara aqui, o grande Robson Miguel, ele é um dos melhores violinistas do mundo, aqui no Brasil, o primeiro. Ele sabe tocar todas as notas e cria a sua própria nota. É incrível! Quem conhece o violão sabe do que eu tô falando. Quem enviar essas aulas dele online, cara, esse cara é um mito. E hoje, papiar com ele, na segunda gravação do meu programa, bora papiar. Sabe o que eu queria perguntar pra você, que sempre tive uma curiosidade assim, Robson? Assim, por você ser do mundo artístico, o grande tocador de violão, assim, tem algum artista que te inspirou, algum artista, uma referência pra você? Cara, um dia eu quero tocar aqui nesse, esse cara aqui. Ou você, poderia citar um desses caras aí? Poderia, sim, olha. Sinceramente, eu comecei ouvindo o Dillermann dos Reis, né? Com todas essas obras, em solos e violão. E o Marcos Marinho, hein? Tá vendo, gente? Olha, esse daí, esse é a nota aí. O cara que inspirou ele, gente. Dillermann dos Reis. E daí eu comecei a conhecer os violonistas, né? André Segovia, tocando as obras de bar, né? Sim. Depois aí eu entrei pro mundo do jazz. Esse é o jazz. Isso. Joy Bass. Uau. George Benson. Que som. Paco de Lucia, tocando flamengo. Aham. E aí meu sonho era ser como um desses violonistas. E como o crescimento da gente é gradual, um dia eu entrei no escritório do meu ídolo, Paco de Lucia. E como foi esse contato com o seu ídolo? Meu, lançamento do Robson Miguel no Teatro Monumental de Madrid. Mas o seu ídolo tinha o poste seu. Eu não sabia que eu era ídolo do meu ídolo. Depois nós viemos gravar junto um DVD. Caramba. Eu, na Cisiempos e Paco de Lucia para o governo espanhol, mostrando como é que se constrói um violão. Cara, olha, o ídolo dele tava com o poste dele. E que sensação foi essa? O que você sentiu, Laura? Como assim? Eu ali, eu admiro esse cara. Como assim, como você se sentiu? Eu acredito que a gente vai subindo devagarinho, né? A gente não percebe o quanto a gente olhando pra trás já conseguiu caminhar, né? Sim. E a gente humildemente sempre se achou muito distante daqueles que a gente tem como ídolo. E de repente se surpreende que eles também começam a observar. Claro. E a gente vai aparecendo e eles vão vendo a gente. Com certeza. A maneira como você toca é difícil não admirar, né? E como diz a história, tem um ditado indígena de Sereburã. Um índio chavante que diz assim, muito sábio. Fala aí. Ninguém respeita quem não conhece. Olha. Isso vale para todos. O indígena mais é o Sereburã. Saca só, gente. Pega essa frase aí pra vocês. Ninguém respeita quem não conhece. De repente esses veronistas começaram a conhecer meu trabalho na televisão espanhola. Sim. E eu não achei que eu ia conseguir impor qualquer respeito, até mesmo que eles estavam mais tempo na mídia do que eu. De repente, assim como eu já me surpreendi com muitos, né? Eles me surpreenderam. Agora, Roberson, você é o surpreendente. Cada momento que você surpreende. Eu queria te perguntar algo bem rápido assim. Como você chegou, eu sei que você tem essa pegada indígena. Você está sempre em movimento indígena, aí apoiando vários povos. Inclusive já esteve no meu lado em algumas lutas sociais aí de índio. E como você tem esse contato, essa familiaridade com índio? Poderia nos explicar como você chegou ao movimento indígena? Eu tenho uma história interessante, Sany. Meu pai nasceu na aldeia indígena de Aracruz, no estado do Espírito Santo. Ele é cafuso, mistura de negro com índio, do Guarani. Ele falava bem Guarani. Ele teve que servir o exército, como todo índio que se colocava de maior. Aí ele foi para a capital, Vitória. E tinha que escolher ou ser trabalho de segurança pública na rua, ou ser cozinheiro ou ser músico. Ele escolheu a música. Casou-se com a minha mãe. Depois eu fui criado na região de Mangues, dos índios Arubiri. Arubiri no estado do Espírito Santo, né? Inclusive capixaba. A palavra ca quer dizer mata. Quer dizer aqui, tchoba milho. Então os capixaba, que viram capixaba, hoje capixaba, quer dizer os plantadores de milho. Os índios viviam plantando milho nessa região. Eu sou capixaba. Olha só! E aí, todo ano, minha família, quando viemos para São Paulo, ia visitar os parentes do Espírito Santo. Eu preferia ir com meu pai visitar os índios. Então logo fui devagarinho retomando a cultura que é o vim para São Paulo e eu me afastei. E logo o cacique de lá na aldeia do meu pai, da Ana Cruz, disse que tem um primo meu que é cacique. Olha só! Eu falei, imagina, em Itaoca não tem índio. Em São Paulo tem? Muita gente acha que em São Paulo não tem índio, né? Foi quando eu vim visitar, fui recebido muito bem, passei a frequentar a aldeia de Itaoca e logo fui colocado pelo cacique Laurindo como um dos lideranças indígenas. Cacique! E depois nomeado cacique em 99. Tá vendo, gente? Além de um grande violinista, ele é o cacique também. Agora cacique urbano. A aldeia Itaoca, né? Hoje eu sou cacique urbano, né? Hoje é cacique urbano. Os indígenas da cidade também precisam de políticas públicas. Sim, então, agora vocês conheceram um pouco da história dele, essa ligação com índio e tudo. Eu queria te perguntar mais, se você é uma inspiração para muita gente, uma inspiração para essa geração. Qual a mensagem que você deixaria agora, assim, para esses jovens que vai atrás de você, querendo conhecer mais violão, que vai atrás de você, querendo conhecer a cultura indígena? O que você deixaria para essa geração de agora? Bem, eu acredito que a nossa vida é feita de escolhas e de sonhos. Os sonhos, você tem ele na sua mente, então eles são os seus. Cuidado quando você divulgar ou dividir ou pedir opinião dos seus sonhos a outras pessoas que não têm o mesmo sonho que você. Geralmente elas vão tentar abortar o seu sonho. Então, quando você acreditar, nunca diga nunca. E lembre-se que há momentos que você tem que fazer assim, e ir focado no seu sonho para realizar. Pega essa mensagem, gente. Ofe aí, o mestre falando. Então, essa entrevista é bem curtinho, é uma forma resumida da sua vida. Eu tenho certeza que você tem muita coisa a falar, muita coisa a ensinar para nossos seguidores. Mas, por essa entrevista, por ser tão curtinho, eu queria que você encerrasse com uma música que eu gosto, aqui, Índia Seus Cobelho. Toca aí para encerrar, que honra! E também para homenagear nossos seguidores aqui, seguidores também. Toca aí para encerrar. E também para homenagear nossos seguidores aqui, seguidores também para homenagear nossos seguidores. Sany Carapato, nossa grande liderança, Chicoana, atriz, participou de Paris Chilmes. Esse cara tá com a honte! E aí, mestre, viva a rua! É nóis! Até mais! Será, Zerão! Tchau! 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 Tchau!